A China, escute o que eu tô falando aqui, está assustada, é a notícia, em função da falta de alimentos básicos no país. Certo? Agora eu vou contar outra notícia de volta, porque eu falo, se eu não preste atenção, eu vou falar de novo. O governo chinês incentivou a população a estocar alimentos para atender às necessidades de áreas e emergências. A mensagem do Ministério do Comércio não especifica o motivo da convocação, nem se o país está ameaçado pela falta de alimentos. Mas Pequim está tomando medidas cada vez mais rigorosas, principalmente antes das Olimpíadas de inverno em fevereiro. O Ministério também pediu às autoridades locais que facilitem a produção agrícola e as cadeias de abastecimento, monitorem os estoques de carne e vegetais e mantenham os preços estáveis. Nos mercados, os fornecedores dizem que sentem o impacto da pandemia, mas não temem a escassez de produtos. Olá a todos do canal WebMídia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, eu queria trazer essa notícia aqui para vocês, irmãos, em primeira mão, relacionado à China. Sabemos que a China é um país muito grande, é um país de uma potência enorme. Sei que muitas pessoas vão comentar em relação à China, mas devido a algumas coisas aqui no YouTube, eu não posso citar muita coisa sobre a China. Até eu queria aqui falar um pouco mais sobre a China, mas infelizmente eu não posso. Os conteúdos aqui agora estão sendo um pouco limitados, nós temos que ter muito cuidado devido a alguns bloqueios dos vídeos, devido a alguns vídeos saírem do ar. Porque a gente cita alguma coisa aqui relacionada à China e qualquer outro país, irmãos. Mas nesse vídeo, eu vou até voltar também aqui para vocês acompanharem. Eles vão estar falando aqui devido a uma fome, escassez de alimento, não só na China, e eles estão pedindo ajuda aqui para o Brasil. E o Brasil, irmãos, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque assim, às vezes a gente tira de nós para ajudar outros e acaba depois faltando para nós. Mas assim, eu vou até voltar novamente, vai ter aí uma fala do pastor Sandro Rocha, ele vai explicar sobre o assunto, e também tem uma matéria, irmãos, que eu trouxe aqui para vocês, para que você possa acompanhar o pessoal que está lá, as pessoas que vivem lá, os comerciantes que estão lá. Depois eu quero saber a sua opinião, faça um comentário nesse vídeo aí, pode comentar aqui abaixo, em outros vídeos eu vou estar aí citando o seu comentário, ou se você quiser mandar mensagem para nós pelo WhatsApp, vai estar disponível também o nosso WhatsApp, mande mensagem, que também nós vamos estar mandando vídeo para você quando for lançado aqui no YouTube, quando for lançado no Facebook, nós vamos estar compartilhando para que você esteja informado sobre os assuntos. Porque assim, irmãos, infelizmente, hoje se nós formos falar da palavra de Deus, sabemos que estamos trilhando para o fim de todas as coisas, é uma alegria porque nós sabemos que a volta de Jesus está próxima, muitas pessoas ainda querem protelar a volta de Jesus, mas eu creio que a qualquer momento Jesus vai voltar. Então, por isso que nós devemos ficar firme na presença de Deus, por isso que nós devemos ali estar sempre orando e buscando a presença de Deus, porque infelizmente, irmãos, estamos vivendo uma situação muito complicada, não só aqui no Brasil, mas em todo outro país, né? As coisas estão mudando. As coisas que eram certas acabando, está invertendo o valor. O que é certo virou errado e o que é errado virou certo. Mas sabemos que temos um Deus que está no céu, um Deus que sempre ali, quando nós precisamos, Ele suple a nossa necessidade, é por isso que nós devemos se apegar a Ele a cada dia, por isso que nós devemos ali estar fazendo a vontade dEle, pregando o Evangelho e levando a boas novas para várias pessoas que ainda necessitam de ouvir uma palavra de consolo, não só de consolo, mas uma palavra também de arrependimento, porque é isso que falta muito. Infelizmente, o Evangelho está sendo banalizado e as pessoas estão deixando de falar sobre o amor de Deus, tá bom? Eu vou voltar esse vídeo novamente e peço a vocês, irmãos, que vejam, tá? Esse vídeo na íntegra e depois aí faça um comentário para que nós possamos aí estar falando sobre o assunto, tá bom? Vamos lá para o vídeo? Nossa receita foi impactada, temos menos clientes e é mais difícil conseguir produtos. Os aumentos de preços não tiveram muito impacto sobre nós. Sinto que os preços dos vegetais baixaram. Não sentimos que há escassez de alimentos ou crise. Nós também não estamos estocando. Início de 2020, as cadeias de abastecimento foram interrompidas pela... Só quero falar para os irmãos aqui, ó, que aí eles estão pedindo para estocar alimento, irmão. Porque alguma coisa está ficando estranho, tá? Eles estão pedindo aí para que seja estocado o alimento. Vamos continuar aqui vendo esse vídeo. A aplicação de quarentenas em muitas partes do país e o bloqueio de muitas estradas. Após o recente aparecimento de pequenos surtos no norte do país, o governo tomou medidas radicais, incluindo o confinamento de cerca de 6 milhões de pessoas. O país registrou 92 novas infecções na segunda-feira, a maior desde meados de outubro, mas ainda um número muito baixo em comparação com outros países. O governo chinês incentivou a população a estocar alimentos para atender às necessidades de áreas e emergências. A mensagem... Você ouviu aí, né, irmãos? Que o governo pediu para que seja estocado o alimento. O governo pediu. Foi o que eu falei no começo do vídeo aí, tá? Mas observe que foi pedido. Então, assim, eu quero que você preste atenção, porque as coisas mais simples que você vai ver aqui no vídeo, irmãos, lá na frente, depois você vai dizer assim, ó, bem que eu ouvi isso aqui e não dei atenção. Mas preste atenção, estocar alimento. E depois você vai ver aí o que o pastor, né, Sandro Rocha, vai falar a respeito disso. Mas vamos continuar aqui. O ministério do Comércio não especifica o motivo da convocação, nem se o país está ameaçado pela falta de alimentos. Mas Pequim está tomando medidas cada vez mais rigorosas, principalmente antes das Olimpíadas de inverno em fevereiro. O ministério também pediu às autoridades locais que facilitem a produção agrícola e as cadeias de abastecimento, monitorem os estoques de carne e vegetais e mantenham os preços estáveis. Nos mercados, os fornecedores dizem que sentem o impacto da pandemia, mas não temem a escassez de produtos. A China, escute o que eu estou falando aqui, está assustada, é a notícia, em função da falta de alimentos básicos no país. Certo? Agora eu vou contar outra notícia de volta, porque eu falo, se eu não preste atenção, eu vou falar de novo. A Inglaterra veio conversar com o Brasil para o Brasil vender comida para eles. Mas o que o Brasil produz já está vendido para a China, para aqui, para ali. Então o Brasil precisa tirar um pouco daqui e um pouco dali para vender para cá, porque não tem para todo mundo, então tem que começar a dividir. E aí está começando a faltar em alguns lugares e isso vai dar ruim. Tá? Mais uma vez eu vou dizer, se você não percebeu, eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Quando você está com muita fome, você pensa no quê? No quê você pensa quando você está com muita fome? Você pensa na comida. E você fica preocupado aonde está a comida. Como você vai fazer a comida? Não é, irmão? Então o pastor tem falado aqui bastante, mas o povo está dormindo, não acorda, continua dormindo em berço esplêndido, acha que esse negócio de bola na Europa, na África, que aqui não vai acontecer, que aqui todo mundo é gente boa e não vai dar nada, e não, os caras vão morrer de fome e não vão fazer nada, está tudo certo aí, está tudo na benção. E nós estamos chegando no meio do ano, não esquece, no próximo Zé Júlio, a gente está vendo um acirramento forte na política, estamos vendo um acirramento fortíssimo na política. Estamos vendo algumas pessoas tentando dividir o país entre nós e eles, estamos vendo pessoas brigando na rua, por causa da ideologia política, então a gente precisa ficar esperto, porque todos os sinais já estão diante dos seus olhos e talvez você não os esteja vendo. Não quer dizer que a gente não tem que viver a nossa vida normalmente, porém a gente deve ficar meio esperto aí. Vamos ficar esperto, todo mundo, ficar ligeiro aí, prestar atenção no que Deus tem falado. Então é isso aí, irmãos, eu gostaria aqui de saber a sua opinião sobre esse vídeo, tá? Foi um vídeo aí curto, mas bem objetivo no que está acontecendo. Feito eu falei no começo do vídeo, às vezes a gente tenta ajudar alguns aí fora, mas às vezes pode faltar para nós, tá? Por isso que nós devemos prestar atenção. Sabemos que a atual situação do nosso país não é boa, né? devido ao aumento de algumas coisas, principalmente a gasolina, a energia, né? A energia até que baixou agora, mas... E está baixando, né? Mas assim, irmãos, eu quero saber a sua opinião em relação sobre isso, tá? Se o governo chinês ali pede para que eles possam estocar alimento, é porque tem algo muito estranho, né? Que pode acontecer. Eu não sei, tá? Por isso aí que nós devemos ficar sempre alerta, né? Do que pode acontecer, do que pode vir pela frente aí. Então eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse vídeo. E se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Você aí que é novo aqui no canal, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe ao máximo de pessoas esse vídeo, porque isso aí vai nos ajudar muito, tá bom? Eu gostaria aqui de agradecer a todos, tá? Em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Assim se Deus permitir.